Na verdade, nós tivemos um sucesso absoluto, fomos, como já registrei em alguns momentos, muito bem recebidos aqui na China, na visita de Estado. E vocês sabem que antes mesmo da visita de Estado, passando por Portugal, nós praticamente encerramos aquele ciclo de negociações da compra de aviões da Embraer e, de igual maneira, em Astana, no Cazaquistão, quando lá aterrissamos, encontramos um empresário que nos esperava, um empresário do Cazaquistão, que está fazendo grandes investimentos no Brasil e fará outros tantos investimentos. E também aqui na China, o embaixador me comunicou que as conversações todas estão gerando mais de 10 bilhões de dólares em negociações. De igual maneira, eu quero registrar que aqui, numa bilateral com o primeiro-ministro Modi, ele falou dos grandes investimentos que a Índia tem no Brasil e que agora quis essa bilateral, exatamente e precisamente para investir muito mais, tendo em vista o anúncio das várias concessões que nós estamos fazendo. E de igual maneira, no BRICS, uma associação dos cinco países, vocês sabem que aumentou muito a ideia de cooperação entre os países do BRICS. E, particularmente, eu pleitei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei e ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais, o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentida, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais, bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, e para o mercado estrangeiro. Presidente, falando um pouco de Brasil, o senhor acha que essa investigação aberta pelo Janot pode ter algum impacto nas acusações feitas pelo Joesley? Eu não falo sobre isso. Realmente, eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive, respeito todas as decisões que foram tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria Geral. Eu tenho que respeitá-las, mas não devo falar uma palavra sobre isso. O advogado do senhor pediu, inclusive, para que não se apresente uma denúncia até lá. O senhor acha que o Janot deve apresentar ou não? Não, isso é coisa do meu advogado, como você disse. O advogado que tem que cuidar disso. Como é que o senhor recebeu a notícia de que a delação premiada do BRICS poderia ser com a serenidade de sempre? Com a serenidade de sempre. Não houve uma alteração sequer, aliás, desde o início. Se eu não tivesse essa serenidade desde o início, creio que ninguém suportaria o que aconteceu. E como é que o senhor soube? Tá bom, obrigado. Dá um pouco, um pouquinho. Presidente, como o senhor soube? Nós acompanhamos ao vivo, direto de Xiamen, na China, a entrevista coletiva do presidente Michel Temer, após a participação na cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente Michel Temer à China. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.